Você sabia que em dois mil e vinte e um a Prefeitura de Goiânia beneficiou treze mil cento e noventa e sete famílias que moram em residências humildes com isenção total do IPTU e que em dois mil e vinte e dois o benefício vai ser ampliado para cinquenta e uma mil famílias? É a justiça social na prática ajudando aqueles que mais precisam. Prefeitura de Goiânia cuidando das pessoas.